Bom dia, soldado. A inteligência localizou as margens do rio Mamoré, uma antena de radar de vital importância para o exército boliviano. Sua missão é destruí-la. Um ataque aéreo está descartado, pois há uma bateria antiaérea no local. Vocês serão enviados de helicóptero a cerca de um quilômetro de distância do alvo. Se deslocarão a pé a pé a posição de ataque, destruirão a guarnição e plantarão as cargas explosivas da antena. Após destruírem o alvo, dirijam-se para o ponto de extração e aguardem o resgate. Entrem silenciosamente, executem a missão e saiam rápido. Boa sorte. 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 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.